A vida e o triste final da atriz Adélia Noriega Adélia Noriega teve seu paradeiro desconhecido desde que se despediu do mundo da atuação no ano de 2008 depois de estrelar ao lado de Eduardo Ianês Desde então a atriz mexicana está completamente fora da mídia e desde então não temos notícia dela é o que informa o site People em Espanhol Começou a circular com força nas redes sociais mexicana um rumor que afirma que Adélia estaria sofrendo de câncer e que por isso não voltaria a estrelar em melodrama apesar de todas as ofertas que ela teria recebido O rumor como era de se esperar começou a se espalhar rapidamente por todos os meios de comunicação gerando grande preocupação entre os seguidores da atriz que se perguntavam nas redes sociais se essa notícia era verdadeira ou simplesmente vaga Já existem vários perfis no Instagram que podem ser vistos pela atriz A verdade é que Adélia Noriega não tem redes sociais E até o momento ela não se manifestou sobre o caso se realmente é verdade ou não que está com câncer Esperamos que seja uma fofoca e que Adélia esteja perfeitamente saudável A verdade é que Adélia Noriega não tem redes sociais